Ação chegou a chatub, hein? Ô, 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 sociedade, vamos parar com isso, qualquer um quer deixar tudo Infelizmente, aconteceu um ano assim, no ano de setembro Agora já oito, agora, vai fazer sete meses E por que que... É a senhora da coordenadoria de projetos da Secretaria Estadual de Assistência Social Queria agradecer a presença do Tenente Marcelo, do 20º Batalhão Eu não fui a chatub, eu não fui lá entregar o ofício E gostaria de agradecer a presença de vocês todos Esse... como a gente conheceu o dilema, como a gente conheceu vocês, os meninos A Concau já estava fazendo o acompanhamento dos familiares das vítimas Da chafina, desde o ocorrido E nós fizemos um evento, o Café no Ponto, lá no IFRJ E através do nosso amigo Med, que já é meu nosso companheiro Desde essa que eu fazia serviço social, desde que eu era estudante Já tem tempo Ele que apresentou a gente para o Direc E a gente teve a oportunidade de conhecer esse trabalho E, assim, foi bem rápido para rolar uma identificação Para a gente sentir que era um espaço que poderia ser potencializado E que era um espaço que a gente poderia estar desenvolvendo algum tipo de parceria Para a gente estar realizando as nossas atividades O nosso projeto carro-chefe, que a gente vai começar a execução dele agora É o Centro de Referência em Direitos Humanos É um projeto que está em execução pela Concauza Financiado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República E é um projeto que o grande aporte dele de trabalho É o atendimento jurídico, o atendimento psicológico, o atendimento social A mediação de conflitos, a questão de documentação civil Toda essa questão de viabilização dos direitos num primeiro momento São os grandes objetivos do projeto Mas, fora isso, a proposta da nossa parceria com a Conexão CHM Com o pessoal aqui da chatuba É transformar esse espaço aqui num espaço que a gente chama Que está lá escrito no nosso projeto Num espaço de cultura de direitos E aí, o que seria esse espaço? É um espaço onde a gente vai Assim, a ideia desses espaços de cultura de direitos É dar uma potencializada numa atividade que já acontece na comunidade Em quantos exemplos a gente pode ter de pessoas que fazem alguma coisa Mas não conseguem tornar aquilo visível Ou então não conseguem trazer um olhar positivo para aquela ação O sentido da nossa parceria seria por esse viés No sentido de potencializar as atividades que a gente sabe que as comunidades já desenvolvem A gente não tem o objetivo de trazer aqui alguma grande novidade Dizer que nós vamos salvar Entendeu que a gente vai acabar com todos os problemas A gente vai resolver tudo o que a comunidade precisa E não é esse o nosso objetivo Nosso objetivo é pensar no que a qual causa pode estar agregando No que a gente pode estar desenvolvendo junto com vocês Para realizar melhorias Para trazer melhor qualidade de vida para essas pessoas Para trazer maior nossa estima Que essas pessoas se sintam pertencentes à região Que essas pessoas não tenham vergonha De dizer onde moram De dizer que fazem parte de onde moram na Chatur Ou que moram em qualquer outra comunidade A gente sabe que isso acontece Então assim, nosso objetivo é a partir de agora Estar desenvolvendo sempre ações Em parceria com a Chatur Com os meninos aqui da Conexão CHM Com o Dilek Aqui na Chatur A gente vai A gente já está propondo Dias de atendimento jurídico gratuito Dias de atendimento social Dias de atendimento psicológico E fora isso a gente vai desenvolver os outros projetos Que a gente também tem lá na minha casa A gente já tem agendado um cine Que vai acontecer aqui no Espaço Daniel também Onde a gente vai exibir o Luto como Mãe Vai trazer o Luciene Para estar falando sobre o filme Assim, é um debate super bacana Sabe, é aberto para qualquer pessoa que queira participar A nossa ideia não é restringir A nossa ideia é chamar cada vez mais gente E pensar as coisas de forma positiva Como a gente pode trazer para trazer melhorias Para tornar um espaço melhor Para que os preconceitos Não seja uma grande motivação da vida daquelas pessoas Para que aquelas pessoas possam ver Eu falo isso porque assim Eu não sei como é morar numa comunidade Eu moro na Zona Oeste, na Juliana Mas assim, não é pelo fato do dia passado Eu não sei o que significa para essas pessoas Eu acho que assim A pessoa que tem minimamente um traço social Que se preocupa com o outro Que se preocupa com a melhoria Da cidade que a gente mora Do município que a gente vive Do estado que a gente mora Tem que estar preocupada com os problemas que acontecem A gente não pode simplesmente fechar os olhos E dizer que é um problema que não é uma festa A gente sabe que é festa Então assim, gostaria de dizer Que a confiança está à disposição Nós temos várias propostas de parceria Várias atividades que a gente pode estar realizando Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo O Tiago Esquebó Tiago, boa noite O Tiago é o superintendente estadual de juventude Era a figura mais aguardada do nosso lançamento E Tiago, não vou falar tudo de novo Não vou deixar de ficar ouvindo Mas eu queria te chamar para fazer uma fala aqui Que a gente está estreitando a nossa parceria agora Com a Conexão CHM Com a Fosta Tuba E a nossa ideia está desenvolvendo atividades pontuais aqui Mas que tenham Que sejam atividades perentes A gente trazer o atendimento do nosso centro de referência Atendimento jurídico Atendimento social Atendimento psicológico Viabilização de documentação civil Palestra sobre direitos humanos Trazer essas atividades para a Chacuba E paralelo a isso Desenvolver todas as atividades também Que a gente desenvolve em outros lugares Como Cine, com Causa Como Passando Ponto A ideia é que aqui seja mais um povo Onde a gente desenvolve as atividades A ideia é potencializar o que o pessoal já faz Então, sejam todos bem-vindos Muito obrigada Eu queria convidar o atendimento de Martela Saber se ele quer fazer uma fala aqui para a gente Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu vou chatuba, hein? Oh, 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 sociedade Vamos parar com isso Qualquer um quer da Chacuba Vocês falam que é bandido Então, sejam todos bem-vindos E aí